E aí pessoal, tá começando mais um Caio Responde, o Caio Responde 10, a edição 10, agora é quase 10 pra meia-noite eu tô aqui fazendo esse vídeo porque já faz dias, né, que eu fiz o Caio Responde 9 e já tava gerando muitas perguntas e aí acaba acumulando e depois eu não dou conta mesmo assim, ó, eu tô com 3 folhas aqui, muitas perguntas, a letrinha tá pequenininha, então eu vou ser bem direto, bem reto pra responder todas as perguntas pra vocês, tá bom? E é o seguinte, como é que funciona o Caio Responda? Ah, eu quero entender como é que funciona, tô só novo aqui no canal, nunca vi o Caio Responda. É o seguinte, a gente vai estar gravando esse agora, é o Caio Responda 10, ou seja, já teve o 9, o 7, até o 8 e o 1, o 3, o 2, todos lá pra trás, já tiveram vários. O que que funciona? Como é que funciona Caio Responda? É simples, você faz a pergunta nesse último vídeo que a gente tá postando, entende? Eu não vou olhar lá no Caio Responda 1, 2, 3, 4, se teve pergunta nova, eu olho no último que eu postei, por exemplo, agora eu captei 3 folhas de pergunta no Caio Responda 9, pra fazer aqui o 10, e depois pra fazer o próximo que é o 11, eu vou vir nesse 10, então se tiver alguma pergunta pra fazer, faça aqui. No entanto, é o seguinte, pessoal, tem muita pergunta que é repetida, tem muita pergunta que, às vezes, se eu for priorizar a pergunta repetida, fica muita coisa repetida. Então eu sempre priorizo as novas perguntas, e mesmo assim eu coloco uma repetida ou outra, porque eu sei a necessidade dos novos seguidores, das novas pessoas que estão chegando, Então não adianta eu focar também só nas novas perguntas, eu foco, o foco principal são as novas perguntas, mas se tiver pergunta repetida, eu tenho que dar uma ajudada, porque a galera também, às vezes, são poucos os que vai lá assistir os vídeos anteriores pra entender um pouco do nosso canal. Mas quem realmente quer entender tudo que acontece, quer entender como é que funciona, desde onde a gente começou e onde a gente tá chegando, Quem quer entender isso tudo, tem que passar por todos esses vídeos aí anteriores, pra pegar um pouco da deixa. Mas vamos lá, chega de conversa, não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha o nosso canal com um amigo. Se você tá vendo esse vídeo agora, compartilhar esse canal com um amigo que não é inscrito, Por exemplo, se esse canal, se esse vídeo tem 10 mil visualizações e você compartilhar com uma pessoa e essas pessoas se inscrever, amanhã eu tenho 10 mil seguidores, simplesmente porque você compartilhou e pediu pra outra pessoa se inscrever no nosso canal. Então vamos lá, o Caio responde 10. Fernanda Gardim, Caio, boa tarde, por que você não abre os presentes de Natal? Fer, a gente começou a abrir hoje, abrimos o primeiro e queremos a opinião de vocês, vocês querem que abre, dá sequência, continua abrindo? Não é pra deixar tudo pro Natal? Então assim, eu acho que a gente vai continuar abrindo, pelo menos um por dia, até o Natal, tá bom? Isabela Nunes, por que o vovô não dorme no quarto do Maurício e sim na dispensa? Ele não dorme na dispensa, é que lá onde ele dorme, se tornou uma dispensa, mas antigamente era só o quarto dele, e lá, particularmente, ele construiu, depois que construiu a cama dele, ele construiu aquele armário de alvenaria pra começar a guardar os alimentos, e se tornou a dispensa. Mas não é esse trato que a gente tem com o vovô, o vovô fica lá na dispensa. Não é isso, gente, ele não dorme mais com a avó, porque ele fazia muito barulho, chutava, atrapalhava a avó a dormir, e aí ele foi dormir sozinho, tá bom? Eu já respondi essa pergunta em outros vídeos, e também trouxe aqui justamente por isso, pra as pessoas entenderem um pouco também, né, as novas pessoas que estão chegando aí. Luísa Pimenta, por que a avó é tão indelicada com o vovô? Luísa, a gente já tratou esse assunto por diversos vídeos, e assim, ela teve uma vida, né, com o vovô, só pra resumir pra você, e ela teve uma vida, a vida dela, e hoje eu luto muito, eu trabalho muito, eu me esforço muito pra que essas feridas, essas mágoas sejam cicatrizadas, e que um dia a avó possa viver com mais harmonia junto com o vovô. Eu me esforço muito, tá? Mas não é fácil pra ela, mulher, ter todas as mágoas, as feridas. Eu sei que ela é muito religiosa, eu sei que perdoar é o caminho, eu sei. Ela sabe também, ela não é uma criança, ela sabe. Ela sabe que o amor é o caminho, mas mesmo assim, é difícil. E é a mesma coisa que eu falar pra vocês aí do outro lado. E vocês, tá com o perdão em dia, né? Às vezes é muito mais fácil a gente tentar querer ouvir a outra pessoa perdoar. Mas e nós, né? É uma coisa que eu sempre levo pra todos, não tô chamando a sua atenção não, Luísa. Mas é pra todos. E o perdão de vocês aí? Tá em dia? Tá buscando perdão? Tá se resolvendo com as pessoas que tiveram algum problema, alguma relação? Certo? Você já pensou em fazer um canal de receitas da Dona Elza? Você tá em andamento, Alessandro. Eu já falei com o pessoal que trabalha junto com a gente, já tá em desenvolvimento. Vai vir alguns equipamentos novos, alguns equipamentos mais sofisticados pra gente fazer toda a captação de imagem e som pra fazer pra vocês esse canal. Vai ser um canal bem legal, sim. Tá bom? Arthur Ribeiro. Por que o vovô não gosta de comer pão e outras comidas? Arthur, ele sempre foi assim. Não tem jeito, não há quem convença. Por que ele também não quer tomar água? Só limonada. Não, cara, não tem quem convença, Arthur. Ele é muito difícil. E ele viveu 84 anos assim? Não. Ele tomava muita água. Agora, depois de velho que ele começou com essas coisas. E é muito difícil convencer ele, cara. Vira uma briga, na verdade. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu tô bocejando demais. E eu tô muito cansado. Tô acordando muito cedo e dormindo muito tarde. Todos os dias. E eu tento manter tudo isso sempre aceso. Mas vamos lá. Desculpa, tá, pessoal? Desculpa, vocês não têm nada a ver com isso. É que tá correria mesmo. Eu tô na pegada. Mas depois desse vídeo eu já vou cair pra cama. Eu já vou dormir. Mas desculpa. Vamos lá. Vamos animar isso aí, pessoal. Para que esse sono aí caia. Anima esse trem aí agora e vamos meter em marcha nas perguntas. Ana Maria Santos. Por que o vô dorme na dispensa com essa idade? Quantos quartos tem dentro de casa? Só tem um quarto na frente? Esse Maurício mora com os avôs? O Maurício não mora com os avôs. Tem três quartos na casa. Ele dorme na dispensa? Não. Ele não dorme na dispensa. Ele dorme onde ficam os elementos. Tá? Mas é isso que eu acabei de te explicar no vídeo anterior. No resposta anterior. Mari Bajo. Caio, vocês e seus avós têm o sonho de viajar ou passear em algum lugar? Qual cidade e lugar do mundo? Menina, olha. Meus avós não têm sonho nenhum de viajar pra lugar nenhum. Sinceramente. Eles já cumpriram as atividades deles. Eu tenho muitos sonhos de conhecer bastantes lugares. Principalmente eu tinha o sonho de fazer intercâmbio. Mas agora minha vida deu esse reviravolto. Eu tenho grandes projetos aqui agora no meu país. Então eu acredito que vai ser muito difícil eu sair pra fazer intercâmbio. Ficar fora do meu país. Eu acho que agora meu projeto, meu principal projeto é ajudar o meu povo. Ajudar as pessoas que estão aqui, né? Junto comigo. E cada vez mais transformar a vida das pessoas. Então eu acho que vai ficar um pouco pra depois o sonho de fazer o meu intercâmbio. Noemi Tenório. Caio, se eu enviar uma receita de bolo de banana com aveia, será que a avó Elza faz? Faz, faz, Moemi. Pode mandar. Hortelina Leucárdia. Caio, por que você não leva a Dona Elza pra ver se sua irmã injunde aí? Boa pergunta. Eu vou tentar ver isso daí, viu, Dona Juliana? Se ela tem interesse. Helena Gonçalves. Caio, uma sugestão. Quando for fazer churrasco, contrata um churrasqueiro. E no dia chama a Dona Elza, a dona que faz faxina, para limpar. Helena, muito bom. Porque aí facilita tudo. E eu acabo conseguindo registrar mais momentos pra vocês. Muito bom, Helena. Rosângela Elias. O que levou você a fazer esses vídeos com os seus avós? Deus. Deus colocou esse propósito. Eu iniciei. Não tinha seguidor nenhum. Fiquei um mês fazendo vídeo. Não tinha seguidor nenhum. Só que assim. Eu já faço vídeo desde 2012, 2013. Pra internet. 2014 também. Pra fé. Eu peguei bem forte na internet. E o que acontece? Eu tava um tempo parado. Mas já vinha já uma intuição falando pra mim fazer algum projeto junto com meu avô. Fazer algum projeto junto com meu avô. E eu tô aí. Tá dando certo. E eu nem acredito muito assim. No quanto as coisas estão dando certo. Porque tá dando muito certo. E vocês não tem noção de quanto tá dando certo. Então, eu sou muito grato. Tudo isso que tá acontecendo. E é só Deus que provente dessas coisas. Iliane Farias. O Maurício é pai da Lívia e do João? Sim. Maria Cláudia. Cara, e você não tem medo do coronavírus? Tantos contatos? Mas cada um tem um jeito. Só gostaria de saber. Maria, eu entrego na mão de Deus, sabe? Não, assim, não tenho medo. Respeito muito. Respeito a opinião das pessoas. Respeito cada um. Se tiver que ser, meu, vai ser. E entrego na mão de Deus. Que Deus me proteja. Proteja minha família. Eu sei o quanto é difícil. Quantas pessoas perderam parentes queridos por conta do coronavírus. E não tô falando que ele não exista. O coronavírus não existe. Não. Ele existe. Ele é muito forte. Mas mesmo assim, acredito que eu estou sendo irresponsável, né? Mas mesmo assim, eu confio mais em Deus do que o próprio vírus. Eu entrego muito pra ele. Se tiver que ser, eu tô pronto. Vambora. Eu não vou ficar me apegando a nada aqui, não. Tô pronto. Já falei pra Deus inúmeras vezes. O que ele precisar de mim. Onde que ele quiser que eu esteja. Eu vou estar junto com ele. Carlos Pedro. Acompanhe o seu canal. Eu do Vovô Anésio. Você é muito espiritualista. Fala muito em Deus. Qual a sua religião? Carlos, eu sou de todas as religiões. Eu não tenho nenhum tipo de doutrina nesse segmento. Onde precisar entrar, eu entro com muita fé. Com muita força na minha espiritualidade. Dentro de qualquer templo, de qualquer local. Eu não tenho, assim, vamos dizer, compromisso com nenhuma doutrina. Eu sou de Deus. E a religião, pra mim, eu sou de todas as religiões. O meu caminho, o caminho que eu mais sigo, assim, de coração, que eu amo demais. E tenho um projeto muito grande envolvido nesse caminho. Que é um caminho maravilhoso. É o xamanismo. Eu já sou do xamanismo, já vai fazer, vamos dizer, há três anos. Eu não sou, né? Eu acompanho o xamanismo há três anos. E é algo que mudou a minha vida por completo. Eu sou muito grato. Muito grato mesmo. E que Deus sabe dos propósitos. Amanhã ou depois eu posso estar acompanhando com mais tempo outros locais. Mas, enfim, eu sou de Deus. E Deus sabe muito sobre os meus projetos. E tudo que eu penso em fazer. Então, é assim que toca, mais ou menos, as coisas. E a espiritualidade, ela tá em mim. Eu tenho uma conexão muito grande com a espiritualidade. E eu sou muito grato por isso. Por tudo que eles fazem por mim. Ronaldo Boco. Caio, tenho uma preocupação. Os avós são orgulhosos. No bom sentido, com tudo direito e toda razão. Como tem pessoas maldosas. Você não tem a preocupação de alguém chegar neles e falarem na maldade que eles estão vivendo de favores? Devido o que está acontecendo com eles e viram a mexer com o psicológico deles? Rapaz, Ronaldo, jamais. Eles não estão vivendo de favores, não. Eles estão vivendo com muito amor. Isso sim. Não tem isso, não. E pode chegar pro meu avô e pra minha avó falar o que quiser. A gente sabe a nossa essência. A gente sabe o que a gente é. E eu sempre deixo isso bem claro pra eles. Principalmente porque eu sei que existem muitas pessoas maldosas. Comentários maldosos. Então eu deixo bem claro isso pra eles. Já foi uma folha, hein? Renata Pinheira. Se o restante da família aí de vocês permitir, você poderia filmar um almoço de Natal? Ou um amigo secreto de vocês aí pelo canal? Depois de vestir o vovô de Papai Noel para abrir os presentes? Acho que vai ser bem bacana. O que acha? Acho maravilhoso, Renata. Se Deus quiser, a gente vai fazer sim, tá bom? Suzana Guedes. Você falou que está só e que Gabriel te ajuda quando eu odeio e que cada um tem a sua obrigação. A pergunta é, caso assistam um vídeo no qual não aprovam, eles se manifestam? Suzana, acredito que sim. Não sei, tem que se manifestar, né? Se não aprovar, tem que falar. Por isso que eu evito ficar filmando outras pessoas. Eu evito, no máximo, filmar outras pessoas e continuar filmando o meu projeto aqui, tá bom? Para aqui não ter muito essas questões de aprovação ou não. Alessandra Maria. Caio, por que você grava os vídeos e você balança muito o celular? E aí acaba que é prejudicando, né, Alessandra? Principalmente quando a pessoa tem labirintite. Então, eu estou providenciando, sim, coisas diferentes para manter o celular equilibrado e que não trema tanto para você. Me perdoa, tá, Alessandra? Bruno Rodrigo. O vô gosta de música? Qual tipo? Bossa nova, boleiro, tchá-tchá-tchá. Coisas bem antigas, viu? Fernando Luiz. Aqui de Botucadu. Viu? Compra uma raquete e mata mosquito para o seu anésio. O mosquito que vai no voo é aqueles bem miudinho mesmo, assim, que nem na raquete mata. Não é mosquito em si. É aqueles bem de boi, sabe? Aqueles de boi bem pequenininhos. Eu não sei se a raquete mata aquilo, mas eu vou comprar sim. Só porque você falou, eu vou comprar isso aí. Márcia Moraes. Já falaram que você parece o Jorge, que faz dupla com o Matheus? Ainda não, Márcia. Deise Coelho. Caio, a família é clarinha e você é moreninho. Você puxou o seu pai? Acredito que sim. Márcia Moura. Caio, tem uma caixa postal aí mesmo? Qual é? Tem sim. A caixa postal é a caixa postal número 10, no nome do Caio Fiore Dias. O CEP é 14830000, na cidade de Rincão, São Paulo. Com esses dados, vocês conseguem enviar qualquer coisa pra gente aqui. Que horas que você posta os vídeos aqui no YouTube e no Facebook? Não tem horário, Márcia. É totalmente feia exposta, feia exposta, bem natural mesmo, o máximo possível, mantendo vocês aí sempre assistindo os vídeos. Caio, o vovô torce pra qual time? Nenhum time. O informante perguntou. Abimael Alves, guarda os medicamentos fora da embalagem original. Guardar os medicamentos fora da embalagem original pode perder a qualidade do produto. Isso aí foi uma coisa que o Abimael Alves veio comentar aqui. E ele formado, farmacêutico formado, e o TCC dele foi no assunto eficácia e segurança no armazenamento de medicamentos. Vocês perceberam, alguém percebeu aí, talvez vocês que acompanham, que eu comprei uma caixinha pro vovô que eu coloco todos os medicamentos lá dentro, segunda, sexta, certinho, tudo bonitinho. O que aconteceu então? O Abimael Alves falou o seguinte, pega, em vez de você colocar lá dentro, corta em volta, corta em volta e põe dentro, sabe, do papelzinho. Na hora que você for dar, você tira. E aí ele não perde a eficiência e eficácia do produto. Sábita Brandão, família da enfermagem que estamos na luta pela aprovação da PL 256420, 2020. Sábita, essa PL foi aprovada, ela postou essa mensagem há cinco dias atrás, pediu o nosso apoio pra divulgar a PL, mas ela foi aprovada, eu fui ver hoje, ela já foi aprovada, que é pra reajustar o salário da enfermagem, o piso salarial da enfermagem. Luciana Arruda, Caio, somente prejeitos da Loja São José não correm o risco de serem muito repetitivos? Luciana, lá, o pessoal da Loja São José tem todo um esquema de atendimento, uma lista bem organizada, pra saber o que já foi, pra não ter nada repetido. E se algo repetir, eles estão dispostos a trocarem por outros produtos. Luciene Galvão Santos, por que você não dorme com eles? Fica mais barato, não acha? Luciene, olha, provavelmente, vamos ver certinho, é que lá não tem lugar pra mim dormir, entende? Lá não tem um quarto sobrando, então não dá pra mim dormir lá, entende? Mas, quem sabe, um dia, né, a gente vê isso daí certinho. Cláudia Santos, Caio, quando é teu aniversário? Meu aniversário é 29 de março, hein, Cláudia? Você vai mandar um presente pra mim? Ó, o Caio já tá pedindo de novo. Só que o Caio só sabe pedir. Raquel Pereira, Caio, seu lindo, você pode mandar um beijo pra mim? Um beijo, Raquel Pereira. Durval, Caio, você sempre foi assim, positivo, ou a circunstância do canal te deu dado uma boa motivação extra? Durval, eu sempre fui assim, motivado, sempre, cara. Eu já passei por muitas coisas na minha vida, muitas dificuldades, muitos momentos de altos e baixos, e eu nunca abaixei a minha cabeça, eu nunca. Eu sempre erguei a mão cabeça pra Deus, sempre falei, Deus, estou com você, muito obrigado por tudo, me dá sabedoria, conhecimento e saúde que o resto eu corro atrás. Não preciso de mais nada além disso. E sempre foi assim, viu? Uma hora eu conto um pouco sobre a minha história, sobre o que eu já passei, que é, assim, muito difícil. Desculpa, pessoal, mais uma vez. Quando eu falo que é muito difícil mesmo, é porque quando eu era novo, eu passei um problema de saúde muito grave. E, cara, esse negócio de bullying, né? Hoje em dia existe o bullying, né? Mas na minha época eu não existia. E eu sei o quanto, tipo, eu tinha tudo pra entrar numa depressão, por exemplo. Eu tinha tudo, cara. Tudo, 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 tudo pra entrar numa depressão. Um sentimento de dor profundo na alma, feridas. Minha vida foi em muitos desafios mesmo, sabe? Só que eu vejo que esses desafios, todas essas coisas que eu passei, me tornaram uma pessoa forte, um ser humano bom. Então, hoje, eu não preciso menosprezar ninguém, nem humilhar, nem ser melhor que ninguém. Porque eu sei o meu potencial. Quando você sabe o seu potencial, você não precisa ficar disputando ou provando nada pra ninguém. Porque você sabe o que vive dentro de você, a sua qualidade. Você sabe muito bem sobre isso. Então, você acaba abrindo mão nessa euforia em provar coisas pras pessoas, e você passa a provar pra si mesmo o quanto você é competente. Assim, minha vida foi uma vida de muitos desafios. E eu provo pra mim mesmo o quanto eu sou competente todos os dias. Muito bom a sua pergunta, Durval. Já pensou, já pensou no Natal, enquanto a abertura dos presentes, você é algum familiar se vestir de Papai Noel? O vovô vai se vestir de Papai Noel, Durval. Durval, a pomba sempre fez ninho na parreira do seu avô? Olha, sempre que fez e ele pegou, ele correu atrás dela, viu, Durval? O melhor presente que ele recebeu é a abertura das cartinhas, né? Presente para o vovô é a alegria na carinha dele. Exatamente. Acho que as cartinhas vão ser muito mais legais até que os presentes físicos. Não que eu não menospreze algum presente. Mas a cartinha em si, ela vai ser bem legal, vai ser bem dinâmica. Eu acho bem legal o pessoal mandar a cartinha pra gente. Isso eu faço de coração, sabe? Se o pessoal puder mandar a cartinha pra gente, eu vou amar demais. Tá acabando, pessoal. Desculpa, mas tá acabando, hein? Tá acabando. Tô chegando na última folha. Silvana, Caio, não é uma pergunta, mas é um pedido. Pede pra vó ensinar o bolo, pede pra vó ensinar o bolo de guaraná, por favor. Vamos ensinar. Rosana Chaves, Caio, vocês sempre passaram Natal com a vó e sempre armaram a árvore de Natal? Sim, opa, todos os anos. Karina Nogueira perguntou, Caio, por que eu não tomo remédio com água? Não faz mal? Eu vou tentar convencer ele. E hoje ele tomou dois remédios com água, de manhã, antes do almoço e à tarde. Então talvez eu consiga convencer ele que a partir de agora tem que tomar remédio com água. Mas ele precisa de uma bolachinha pra mastigar. Desculpa. Desculpa, pessoal. Que realmente, tô um pouquinho cansado, mas eu não queria deixar isso aqui pra depois, tá? Me perdoem mesmo. Eu acho que eu tô dando mais sono em vocês. Se não for assim, eu vou parar esse vídeo porque eu tô morrendo de sono. Esse Caio tá muito louco aí. Quantos anos a Lívia tem? 16. 16 anos, Karina. Elida Gomes. Amo esses vôzinhos. Caio, na sua cidade tem banda marcial, orquestral, local? Não, Elida. Luciana Barretos. Caio, você é um país de São José do Rio Preto? Não tem, Luciana. Que eu me recorde, não tem. Mônica Fadel, Mônia Fadel. Caio, o vô já teve algum animal de estimação? Já, quando eu era mais novo, ele tinha cachorro de estimação. Já pensou em arrumar algum pra ele se distrair agora? Eu pensei, 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 pensei. E tá difícil, viu? Tá difícil mesmo de conseguir arrumar. Ele não quer. Mas vamos ver, quem sabe? Eliane Arvos. Caio, como foi a primeira reação com a psicóloga? Sua avó se sentiu à vontade? Foi maravilhosa. A primeira sessão, eu até preciso mandar mensagem pra ela pra marcar a sessão agora essa semana, que a gente vai fazer a cada 15 dias. Mas foi muito bom. Eu não filmei. É antiético você filmar uma sessão com a psicóloga. A gente só filmou a chegada e depois a despedida dela. Mas foi muito bom pros dois. Espero que já nas próximas sessões tenha muito resultado. Sessão positivos. Pessoal, mais três perguntas, hein? Caio, o Anésio e a Elza gostam de fazer esse tanto de vídeo. Dilma, eles não fazem nada. Você vê eles fazendo vídeo? Eu não vejo. Eu só vejo eu filmando eles o dia a dia, o cotidiano, em si. Mas o vídeo assim mesmo. Vô, vem cá, vamos fazer um vídeo. Ele pede pra mim. Ô Caio, tem nenhum vídeo pra fazer? Ô Caio, não tem como mandar nenhum recadinho pra alguém? Ele fala assim, né? Porque no começo foi muito assim. Vô, vamos mandar um recadinho. Vamos dar um abraço. Vamos, vô. Agora já não, agora tá mais calmo, tá mais tranquilo. Tô aprendendo a consolidar o nosso trabalho de uma forma mais sutil. Sem precisar forçar os avós a fazer vídeos. Então hoje eu me sinto muito melhor. Porque eu mudei. O canal, em cinco meses agora, completou hoje, agora meia-noite, completou dia 4 do 12. Completou cinco meses. Em cinco meses esse canal teve muitas mudanças. Muitas mudanças. Uma dessas coisas, uma dessas, foi dessas. Eu gravava vídeos, vocês veem os vídeos lá no começo. Ô vô, 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 vô. Isso aqui tem, eu vou. Hoje eu não falo mais nada do meu avô. Ele pede pra mim. O Caio tem que mandar um vídeo. O Caio tem que fazer isso. Ele pede. Outro ponto, as lives. A gente fazia as lives, as lives, as lives. Cara, é muito difícil abrir uma live hoje. Muito difícil, sabe? É difícil, difícil, difícil. Eu dei mais sossego pra vida do meu avô. Eu mudei o jeito de fazer as coisas. E deu certo. E consegui fazer alterações grandes. Consegui mudar esse canal de uma forma tão sutil que poucos perceberam. E mesmo assim tá dando certo, continua bacana. Então é muito difícil. Quando você tem um canal, você conseguir fazer alterações e a pessoa continuar consumindo. É muito difícil. E agora sim, com as novas ideias, principalmente a do José Carlos, que a gente vai ajudar muito outras pessoas aqui na cidade também. É uma história muito emocionante e que realmente toca o coração das pessoas. Puts, eu que fui lá ainda e ouvi as coisas, eu falei, caramba, velho. Não é fácil. Não, não é fácil, gente. Mas se Deus quiser, a gente vai fazer muitas coisas grandes por eles. Três perguntas, prometo. Gilberto Sintra. Cara, na cidade não tem feira? Não tem feira. Infelizmente, Gilberto. Do Silene Santos. Cara, como se fosse lida com essas questões das pessoas fazerem as críticas à vovó Elza? Do Silene, é o seguinte. As pessoas, tais como você, eu e qualquer outra pessoa, nós temos o livre arbítrio. Podemos fazer o que quiser, o que bem entendemos. Só que isso gera algumas consequências. Isso gera alguns danos para nós mesmos. Então, essas pessoas que julgam, que criticam, que apontam, muitas vezes, elas estão sentadas em cima da própria sujeira. E elas são incapazes de levantar e olhar para a própria sujeira e limpar. E resolver a própria sujeira. Eu não estou aqui para julgar, para ser melhor que ninguém. Muito pelo contrário. Ou da lição de moral. Muito pelo contrário. Eu não estou aqui para isso. Mas eu estou aqui realmente para fazer esse trabalho. Para mostrar para as pessoas que existem duas vidas. Existe uma história de 59 anos de casado. E que o julgamento, esses maus comentários, essas críticas, tudo em cima da vovó, não vão levar a nada. É uma experiência para si mesmo. Para você olhar o mundo diferente. Para você aprender algo com esse canal. Muitas vezes, as pessoas deixam de aprender algo com o canal. Aproveitar o canal para tirar algo bom. Simplesmente para julgar, para comentar coisas ruins. E todo o veneno que você manifesta para o mundo. Todas as coisas negativas que você manifesta para o mundo. Naturalmente, ali na frente, aquilo tudo volta para você. Nossa, que triste. Como eu gostaria de ajudar todos vocês. Principalmente nessas questões de pensamentos. De vibração. Porque a gente é pura. Mas pura frequência. Do cabelo, do pé. Ao último dedinho da unha lá do pé. Mas é frequência. O que é frequência? Energia. Nós somos feitos de pura energia. É pura energia. Então, tudo que a gente faz, volta. Manifesta para o universo. Por isso que os nossos pensamentos têm que ser muito bem alinhados. Controlados. Para que a gente não se perca. É muito difícil eu falar isso para vocês. Porque existem várias questões nesse meio todo. Mas eu gostaria de ajudar ao máximo todos vocês. E aos poucos eu vou fazer isso. Porque eu não consigo fazer assim. Tudo deu certo. Mudei o mundo. Consegui ajudar as pessoas. Consegui fazer pessoas melhores. Não é assim. Eu preciso. Há necessidade. De que a gente faça um trabalho juntos. Juntos. E com Deus. Principalmente com Deus. Bom, a última pergunta, pessoal. Para eu não ficar refletindo muito aqui. Filosofando, né? Como o pessoal fala. Para de filosofar, Caio. Responde apenas. Juliana Sgobe. Oi, Caio. Trabalhei em uma clínica de idosos na enfermagem com pacientes com abstinências de álcool. Estive observando o vovô Anésio. Parece estar apresentando os sintomas que são falta de apetite, descontentamento com a vida, irritabilidade, entre outros. Procure um médico especializado para saber o que pode fazer para ajudar o vovô Anésio nessa transição que ele está largando o álcool, deixando o álcool desistir. Porque assim, ele era acostumado com o álcool, aonde? O álcool dentro do seu organismo. A partir do momento que passa a tirar o álcool do organismo, e a cada vez mais afastar esse laço que existe do vovô com o álcool, cada vez mais, vai ficando mais difícil as coisas. Se é que vocês não entendem. A gente falando de energia. É a mesma coisa que você começar a tirar uma energia muito ruim de você, por exemplo, que é o álcool. O álcool é uma energia que abaixa a nossa frequência de uma forma que não tem encabimento. Não tem encabimento. Mas a gente não percebe, porque é muito natural, é muito sutil. Eu não estou falando para você que você não deve beber uma cervejinha e nada. Mas tudo que é exagero faz mal. E a gente sabe que isso leva a vícios e dependências. A gente sabe disso. Então assim, ao tirar, está ocorrendo nesse meio aqui uma transição. Aqui nesse meio aqui, quando está fazendo isso, nesse meio aqui, tem uma transição. E essa transição é o que a Juliana está falando. Sobre essa mudança nos aspectos de rotina do voo e também do organismo. O organismo sentir falta da quantidade excessiva de álcool. Por quê? A cachaça tem 40%. A cerveja tem 4%. Só de ele parar de tomar cachaça e continuar tomando cerveja, já começou a transição. Porque ele, vamos dizer, estava grudado nele 40% de álcool por dia. Em doses. Aí começa a distanciar. E tem uma cervejinha com 4%. Uma por dia. Eu tomava, vamos dizer, 4 cálice, 3 cálice de cachaça por dia. Então olha como que o organismo dele absorvia aquilo e agora está se afastando dele. Então existe sim tudo isso que a Juliana falou. Isso é provado por pesquisas, tá pessoal? Que existe sim nessa transição, existem esses sintomas, né? Que são diversos sintomas. Então às vezes a gente fica procurando. Por que o avô está sentindo fome? Por que o avô está irritado? Por que o avô está triste? Às vezes é a falta do álcool. Porque ele estava tão acostumado a tomar o álcool. Então eu tenho que tomar muito cuidado nessa transição, sabe? Porque às vezes o avô tomando a cachaça dele e a cerveja, ele ia viver por mais 10 anos. Mas eu fui querer ajudar, ajudar, né? Eu olhando aquilo, pô, está errado isso, eu preciso ajudar, eu preciso tirar do meu avô. Eu tiro e eu não percebo o que está acontecendo mais ou menos ali. Eu deixo isso afetar ele e isso vai matar a vida dele. Isso vai acabar com a vida dele. E ele é um senhor que tem 84 anos, tem os filhos criados, os netos criados. Quem sou eu para querer mandar em alguma coisa na vida do meu avô e tirar alguma coisa dele? Quem sou eu? Sou nada, cara. Eu sou absolutamente nada. Eu quero o melhor para o meu avô, eu amo o meu avô. Mas e se acontece alguma coisa porque eu queria o bem do meu avô, queria o bem, tirei a cachaça dele, ele passou mal e faleceu. Porque ficou sem cachaça. Deu uma abstinência muito forte. A abstinência também mata, pessoal. Também mata. Por incrível que pareça. Então tudo que a gente faz no nosso canal, absolutamente tudo que a gente faz no nosso canal, é muito sutil, é muito calmo. Por quê isso? Por quê? Porque são idosos, gente. Com idoso a gente trabalha com uma leveza maior, com uma sensibilidade maior, com um toque maior. Tocar o mundo de um idoso é diferente de tocar o mundo de uma pessoa que tem 30, 40 anos. É totalmente diferente. São mundos diferentes. São épocas diferentes. Existem histórias diferentes. E o idoso, eles a maioria, assim, eles são teimosinhos. Eles têm a razão porque eles já vieram com aquela bagagem toda que no fim da vida é muito difícil ele largar aquele laço de que ele já foi uma pessoa que ensinou, que formou outras pessoas e capacitou outras pessoas. Então agora, pô, como é que alguém vai chegar pra mim e falar que eu estou errado? Jamais. O idoso tá certo o tempo todo. Esse é o maior segredo, né? Pra quem quer trabalhar com idoso e tudo mais, o idoso tá certo o tempo todo. Só que se você for mostrar pra ele que ele tá errado, você tem que mostrar pro idoso que ele tá errado de uma forma bem sutil, bem tranquila. E convencendo com palavras, com amor, com carinho, com perdão. Você não vai chegar e fazer, tum, vou convencer o idoso aqui. Vou querer mandar no idoso. Vou querer fazer ele obedecer o que eu acho que é melhor pra ele. Você acaba com a vida do idoso se você fizer isso. Você acaba. Mas não é acabar em um ano, dois anos. Do dia pra noite você acaba com a vida de um idoso. Então tem que ter respeito absoluto com os idosos. Tem que ter uma sensibilidade muito grande, muito sutil. Tem que envolver muito amor neles. Tem que deixar eles apaixonados. E aí sim as coisas ficam mais fáceis de acontecer. Tanto que eu venho trabalhando muito no perdão da minha avó pro meu avô. Pra conseguir se entregar mais pro vovô. Mas não é fácil fazer isso. Não é do dia pra noite. E não é porque eu não quero. Muitas pessoas falam, ai Caio, pelo amor de Deus, conversa com a avó. Eu não aguento mais ver o vovô reclamando desse jeito. Gente, não é assim. Não é assim. Vai por mim. Não é assim. Se o vovô tá reclamando... Pô, eu tenho dó do vovô também. Ô Caio, você não tem dó do vovô mesmo, hein Caio? Claro que eu tenho, gente. Eu tenho dó do meu vovô. Eu tenho dó da minha avó também. Eu tenho que ter um jogo de cintura muito grande. Equilíbrio. Não adianta... Ai, o vovô reclamou. Ô avó, pelo amor de Deus, meu. Olha o vovô reclamando lá. Fio, acorda pra vida, né meu? Não existe isso. Não existe. Não existe. Bom, gente, eu tento sempre passar as mensagens aqui de uma forma engraçada pra que vocês possam entender as coisas e que também, às vezes, a gente consegue mostrar pra vocês o que realmente é. É, sem forjar nada. Sem ficar manipulando o sistema. É, é assim? É assim. Dá pra melhorar? Vamos melhorar. Dá pra transformar isso em algo melhor? Vamos transformar. Dá pra conseguir disso daí algo muito bom pra outras pessoas? Vamos fazer. A gente tá aqui pra isso. Pra ajudar outras pessoas. Ajudar a vida de outras pessoas. E é por isso que esse canal agora é um canal que vai crescer muito. Nesse ano agora de 2022. Ele entra. Estourado é o canal que vai crescer muito nesse ano de 2022. A gente vai passar dos milhões aqui no YouTube. E eu conto com você pra fazer parte desse projeto grandioso que vai se tornar aqui nesse canal. Ajudando a vida de muitas pessoas simples, humilde, com muita sabedoria. Sempre pedindo a Deus muita proteção pra que nosso trabalho consiga chegar no coração de mais pessoas. Amém. Obrigado a todos. Obrigado.